Começou agora à noite a Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. O primeiro gol foi marcado em Curitiba. Aos 7 minutos de jogo, Jeff Silva fingiu que ia cruzar e mandou para o gol. Havaí 1, Paraná 0. O Bragantino jogou em Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo. César Gaúcho, de cabeça, fez o gol do jogo. Bragantino 1, Santo André 0. E tem novidade no nosso bate-papo sobre futebol das...